A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 10, versículos 28 a 31. Naquele tempo começou Pedro a dizer a Jesus, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus, em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá cem vezes mais agora, durante esta vida, casas, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos com perseguições e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Muitas vezes se torna difícil entender a palavra de Jesus, porque ela é muito exigente. No entanto, ele mesmo revela as consequências das escolhas sérias do seguimento do Senhor. Deixar, desapegar-se, ninguém que queira ser efetivamente cristão, está isento desse deixar. Penso que um pai e uma mãe que educam o filho, sabem que o filho não é feito para ser propriedade dos dois. Vai chegar o momento em que os filhos vão se desgarrar, digamos assim, para viver a própria vida. Manterão sim os laços com seus pais, no entanto, deverão dar os próprios passos na vida e ir para a frente. Terão que deixar. Quando nós pretendemos ser proprietários uns dos outros, nós combinamos verdadeiros desastres em nossa vida. Deixar, por causa de Jesus, vale mais ainda. O resultado é que esse deixar faz com que o centro provenha. Você recebe muito mais em relacionamento com pessoas, muito mais em bens, quando você é capaz de fazer escolhas radicais por causa de Jesus. Porque ele não nos abandona, ele cuida de nós. Não é uma brincadeira, não é uma falsificação, é verdade. Deus faz assim conosco. É palavra de vida eterna. É a palavra de vida e a gesagt Mauna. É a palavra a Deus. É a palavra de vida e a Deus. É a palavra que existe. É a palavra que existe.